Hoje é dia 24 do 10 de 2008, estamos no Shooting Range do Logan Wildlife Association, seu Narciso com a 4570 Marlin Nova, primeiro dia de regulagem da luneta. Pelotaço sendo introduzido, só 3 para começar, esquece do abafador, são aproximadamente 50 metros para a regulagem inicial, depois a gente vai pular para a outra baia ali, porque tem até 700 metros, está carregado e perigoso. O que você vai fazer agora? Eu vou meter chumbo no alto. O óculos. A pancada é forte não? Não, mas encaixa bem. A corrida foi embora, descambou no espigão, eu até fiz um cigarro, descansei sobre o carrão, de repente foi voltando, clodiou pelo capão. Verde, saiu do 10. É? Saiu do 10. Não, saiu do X, acho que foi no 10. Vou tirar o ouro mais cedo da rainha do sertão. Esse é o nosso alvo. Ele veio ao meu encontro, sair no pé da pintada. Não dá para ver. Quais as suas impressões? Olha aqui. E aí? Ah, bate firme o trem aqui. Vamos lá dar uma olhada? Última bala. É para meter mais um no 10 que eu não tenho nenhum. Vou desligar. Vou desligar. Vem aqui, aproxima aqui no alvo, vou mostrar. O primeiro tiro foi esse aqui. Dei 16 cliques. Chegou aqui nesse 10, no X. O terceiro tiro foi esse aqui. E esses três que espalharam foram do Tomás. Não é um bom dia. Sem dúvida que é. Se ele puxou o pai, a chumada é segura. Depois de um árduo dia de trabalho, regulando 45,70. O ombrinho está doendo. O pôr do sol belo. Chegou a hora da diversão. Ali estão situados dois galões. E esses galões vão partir para o reino do céu hoje. O primeiro galão de leite, que é o da esquerda. O primeiro galão de leite, que é o da esquerda. Desperar a esquerda com o carro líquido onde estivendo de atos atrás, E aí, o que você vai fazer? Dicolhando. Deixa eu dar um zoom lá. A esquerda da esquerda. Quer pôr na mesa? Vai! Capitão! Explodiu! Como é que é, Tomás? Explodiu! De novo? O outro, né? Lindo, 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 lindo! Maravilha! E aí? Quais as impressões no primeiro dia de 45,70? Meu ombro tá doendo? Não muito! E a arma é boa! Já tem doutor na pedreira, tanto duro na marreta E a lunetinha resistiu, obedeceu a regulagem É Só dá um giro aqui no ambiente Ambiente, como eu diria, Tomás A cor do sol lindo aqui Estamos aqui no chute range ainda, vamos catar os migalhos do que sobrou Bem, tem pedaço O tiro foi ali Eu tô sem zoom total Esse foi um pedaço do plástico Peraí aqui, ó Aí, focou Esse é um pedaço do plástico Tá 10 metros de distância Não O mais escuro era a água que tava dentro Isso que eu queria ver Bem Isso era o leite Oi, tô uma bala de 22 aqui Meu Deus, ó Esse era o suco de maçã Nossa senhora É, eu acho que é isso Até a próxima Uoooooooooo Espera, espera, espera Colírio de dedo bruno É pimenta malagueta Soltar e tacar o de rito É banquete de cagueta A coisa tá feia Explodiu o galão Capitão, explodiu Como é que é, Tomás? Explodiu De novo? O outro, né? Lindo, 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 lindo Capitão que pegava cobra Já foge de borboleta Se o Picasso fosse vivo Ia pintar tabuleta Bizerrada de gravata Que se cuide e não se meta Quem mamava no governo Agora secou a teta A coisa tá feia A coisa tá preta Quem não for filho de Deus Tá na unha do capeta A coisa tá treina A coisa tá aqui E aí